E seremos, seremos, sentiremos prazer no tom da nossa voz. Veja, o olhar de quem ama não reflete um drama, não. É a expressão mais sincera, sim. Vem pra provar que o amor, quando é puro, desperta e alerta o mortal. Aí é que o bem vence o mal, deixa a chuva cair, que bom tempo há de vir. Quando o amor decidir mudar o visual, trazendo a paz no sol. Que importa se o tempo lá fora vai mal, que importa se há tanta lama nas ruas. E o céu é deserto e sem brilho de luar. Se o clarão da luz, do teu olhar, vem me guiar. Conduz meus passos, por onde quer que eu vá. Veja, veja, o olhar de quem ama não reflete um drama, não. Não é a expressão mais sincera, sim. Vem pra provar.